Vida de luxo, menina do kit, eu sou daquelas que adora luxúria Abre a garagem que eu quero a honesta, só pra ficar de honesta e na rua Não espero te dar meu amor, nem muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente, dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar, porque pra mim todo dia é farra Ostentação, vivendo poderes pra mim, com mulher não se amarra Camarote já tá reservado, vou partir pro show da Beyoncé Chegar no baile de carro, importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Vida de luxo, menina do kit, eu sou daquelas que adora a luxúria Abre a garagem, eu quero a honete, só pra ficar de rolete na rua Não espero te dar meu amor, e muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente, dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar, porque pra mim todo dia é farra Hoje a dação, viver no poder, diz pra mim, como mulher não se amarra Camarote já tá reservado, vou partir pro show da Beyoncé Chega no baile de carro, importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada